A cada lançamento da Apple com seus iPads, temos melhorias debaixo do capô e algumas afinações no design, e afinar tem duplo sentido nesse caso. Mas chutando a porta com os dois pés, veio o iPad Pro. Bom, vale uma refrescada na memória, estamos falando de iPad Pro, Air 2 e Air, portanto estamos comparando respectivamente aparelhos dos anos de 2015, 2014 e 2013. Então, qual deles você deve optar na hora de gastar seu dinheiro? Confira agora nessa análise evolutiva. Mesmo com um bom tempo de distância entre os três modelos, tanto a identidade visual do iPad quanto os aproveitamentos de tela em relação ao corpo são os mesmos nos três modelos. Se o Pro não fosse maior, seria impossível distinguir os modelos entre si. Certo, tivemos uma novidade no alumínio utilizado nos iDevices depois do bandgate e todo o problema de entortamento de iPhones. No caso dos iPads, já tínhamos uma resistência e boa qualidade na construção, mas o reforço foi muito bem-vindo para suportar o tamanho enorme introduzido pelo iPad Pro. Não tem muito mais a ser dito sobre os três. As construções de todos eles, em vidro e metal, são excelentes e, no caso do Pro, o material mais resistente não é de fato uma vantagem, apenas uma obrigação frente à sua imensa tela. Nesse quesito, as três gerações são uma boa escolha. É esperado que o modelo mais recente seja o mais poderoso. Bom, sem rodeios é verdade. O iPad Pro é o modelo de tablet da maçã mais potente que temos até o momento, mas vamos polir essa informação um pouco. Sem levar em conta processadores nem GPUs, teremos mesmo assim o Pro como um destaque entre os três. O iPad Pro conta com 4GB de RAM, ao passo que seus irmãos contam com apenas 2GB pro Air 2 e 1GB pro Air 1. Isso faz diferença ao rodar apps mais robustos e ao ter mais tarefas sendo executadas ao mesmo tempo no tablet. Dado esse tapa, temos ainda a evolução dos chips que compõem os três. Pro Pro temos um Apple A9X com CPU Dual Core 2,26 GHz e GPU de 12 núcleos. Pro Air 2 temos um Apple A8X com CPU Triple Core 1,5 GHz e GPU de 8 núcleos. E pro Air 1 temos um Apple A7 com CPU Dual Core 1,3 GHz e GPU de 4 núcleos. Nesse caso não tem erro, as melhores opções pelo chipset RAM ficam por conta do Pro e logo abaixo o Air 2. O Air 1, bom, pra quem não vai exigir tanto do tablet, consegue segurar as pontas por pelo menos mais um ano. Então se a oferta do Air 2 ou do Air 1 for boa, pode ser que em termos de performance ele ainda sirva pra você. Tá aí uma coisa que novamente não faz absolutamente nenhuma diferença entre os três? Calma, a gente já explica. Apesar do monstro do iPad Pro contar com praticamente 13 polegadas de tela versus 9,7 polegadas dos iPads 0,1 e 2, temos exatamente a mesma densidade de pixels. Sim, os três contam com 264 ppi. A conta é fácil. O Pro roda em resolução mais alta que os irmãos menores, mas dilui isso em mais área de tela. O resultado é que os três têm exatamente a mesma qualidade. O grandão tem mesmo é mais tamanho, sem alteração na qualidade pra baixo ou pra cima. Daí pode ficar 100% por conta do gosto pessoal ter uma tela menor ou maior, pois virtualmente os três têm a mesma qualidade. Mas anota aí, vai, o iPad Pro roda na resolução de 2048 x 2732 pixels e o Zer na resolução de 1536 x 2048 pixels. A boa e velha história do Repeteco continua assombrando as linhas Apple. Após o iPad Air 1, uma ligeira melhoria na câmera traseira foi feita e pronto. iPad Air 2 e Pro saíram de fábrica com a tal melhoria em relação ao Air 1, mas idênticos entre si. Vamos às câmeras traseiras em números. 5 megapixels pro primeiro iPad Air, 8 megapixels pro iPad Air 2 e Pro. Apesar da diferença em fotos, os vídeos produzidos pelos três tablets têm resolução máxima de 1080p a 30 frames por segundo. E infelizmente, desde o iPad 4 de 2012, a Apple equipa toda a linha de tablets com câmeras frontais de apenas 1.2 megapixels. Sim, isso inclui o Pro e é ridículo. Em termos de câmera, dentre as três gerações, temos pouca evolução na imagem traseira e nenhuma em frontal. iPad Pro e Air 2 seguem como indicados nesse quesito, mas sem uma larga vantagem. Parece que tem muito mais em comum com as três gerações do iPad do que poderia se esperar. Pois bem, que continuem as semelhanças. 10 horas. Esse é o tempo de operação em uso misto que a Apple divulga para os três modelos de iPad comparados aqui. Mas tem uma matemática por trás desse número redondo. Processadores e componentes diferentes equipam os três, portanto as necessidades energéticas de cada um são diferentes também. O resultado é um conjunto de baterias de tamanhos variados, combinando com chips diferentes, resultando em autonomias iguais. Claro, aqueles que têm mais tanque ainda assim tendem a ter vantagem em standby, mas aí é outra história. Resumindo essa bagunça, temos as seguintes capacidades de bateria. iPad Pro com 10.307 mAh, Air 2 com 7.340 mAh e Air 1 com 8.600 mAh. Cargas variadas, mas todos com autonomia de 10 horas, no mínimo curioso. Segundo a loja oficial da Apple até a data de fechamento desse vídeo, os preços dos aparelhos nas versões com apenas Wi-Fi eram de R$ 7.299 para o iPad Pro com 32GB de armazenamento, R$ 3.399 para o iPad Air 2 com 16GB de armazenamento e R$ 2.849 para o iPad Air com 16GB de armazenamento. Nessa hora, o iPad Pro mostra que Pro mesmo, acima de tudo, é seu preço. Para a grande maioria de nós, meros mortais, é bem mais interessante optar pelos irmãos menores, o Air 1 e 2. Claro, se der para acrescentar um pouquinho de dinheiro na compra, recomendamos fortemente que você opte pelo Air 2 no lugar do 1, afinal, a RAM dobra e o tempo de suporte e atualizações também é consideravelmente maior. Mas claro, ainda assim são preços acima de R$ 3.000. Chegamos ao final de mais esse complexo comparativo com as seguintes conclusões. iPad Pro Tem dinheiro infinito? Perfeito! Melhor opção que ele, não há. Estamos falando de um tablet enorme, de quase 13 polegadas, e isso pode ser um problema de portabilidade para muita gente. iPad Air 2 Menor, mantendo desempenho alto e tanta qualidade quanto o iPad Pro, o Air 2 é o mais equilibrado dos três. Ele tem menos potência que o Pro? Sim, mas é uma diferença que mesmo para usuários avançados, só pode ser percebida lado a lado e não é tão relevante assim se pensarmos nos apps que atualmente estão disponíveis para iOS. É um investimento bem feito, mas ainda assim meio caro. iPad Air, do mesmo tamanho que o Air 2, com menos RAM e data de validade chegando perto. Se você precisa de um iPad e quer economizar a qualquer custo, vale o Air 1, mas fique ciente de que ele morrerá no ciclo de atualizações logo mais. Quem diria que o Pro acabaria como um semi-vilão super poderoso nessa história? Com novos lançamentos vêm novos preços, e isso é tudo que não precisávamos, ainda mais numa época de dólar nas estrelas. Mas você concorda com essa análise evolutiva? Conta pra gente aí nos comentários e clica aí no canto superior direito para mais vídeos como esse. Se gostou curta aqui embaixo e assine nosso canal do Youtube. Todos os dias tem vídeo novo pra você.